Camila acabou. Primeiro beijo de Camila. E a primeira mentira também. Beijo. The Stripper vira série. Ali Bolinho sendo belo. Isso e muito mais, meus amores. No plantão, sapatão. Gente, seguinte. Mais um plantão, sapatão no ar, meu amor. Hoje eu não trago verdade. Eu não trago coisas concretas. Afinal de contas, olha a minha fave. Cada dia uma fica diferente. Por que eu tenho que dizer as verdades, meus amores? Eu, hein? Não tá dizendo a verdade, porque eu tenho que dizer. Mas antes de começar esse vídeo, eu vou dar um lembrete, hein? Arroba aquele fã loja. A lojinha aqui do canal lá no Instagram. Tô com um monte de coisa. E, inclusive, ó. Olha que maravilha. O EP do álbum da Camila. Gente, olha esse EP, gente. Ah, eu sou colecionador. Luiz, é colecionador? Você tem o EP da Camila? Não. E é colecionador? Amado. O EP é maravilhoso. Olha, olha essa cor, gente. Olha pra isso. Ele é muito fofo. Olha esse LP, meu Deus. Eu acho que eu tô falando EP o tempo todo, né? É LP essa bagaça. Mas além do LP, tem também os CDs da Fifth Harmony. Também tem um kit lá de Fifth Harmony com Camila, tem One Direction, Demi Lovato. Enfim, tem muita coisa. Corre lá no arroba aquele fã loja. Mas vamos agora pro quê? Pro que interessa, meus amores? Olha, com muito pesar, né? Com muita tristeza, gente. Ó, se você olha... Deixa eu... Deixa eu até, ó... Se você olhar meu olho, vai tá caindo uma lágrima, gente. De tristeza, né? Que eu acho que assim, ó... Sean Miller, né? Sean fucking man's a Camila fucking page, ó. Terminável. Luiz, bicho, como assim, bicho? Não me conta isso se não for verdade, Luiz. Ó, assim, verdade, verdade, verdade. Realmente não sei, né, meus amores? A gente coloca, assim, esses títulos pra poder chamar a gente, né? Visualização. Esses são os fatos. Mas, sim, nem tudo tá perdido, porque eu tenho refrescos. Quem se lembra daquele vídeo, né? Ou devo chamar de vergonharia? Ou devo chamar de surto coletivo de vergonha, né? Chacota, né? Que foi o quê? Eles tentando fazer chacota com as pessoas que dizem que eles são chacotas, né? É um... Deu um 360 graus e eles comprovaram que eles são chacota, né? Que é aquele vídeo do... Não devo chamar nem de beijo aquilo, né, gente? Foi aquele negócio ali que eles fizeram. Meus amores, por favor! Inclusive, aquele vídeo que saiu, né, 30 minutinhos depois que saiu o vídeo de Lyre e ofuscou Lyre, né? Meus amores, tudo bom? Ofuscou Lyre porque foi um vídeo mais visto do que Lyre, né? O clipe que estreou da Camila. Então, assim, foi péssimo pro marketing. Pois então, né? O Sean foi a... Foi Sean! O Sean foi você, amore? Ou foi a equipe, né? Ou foi porque o contrato acabou e teve que apagar as coisas? Não sei. Não tem como responder. Mas eu sei que esse vídeo foi apagado do... Do... Do negócio do Instagram dele, né? E aí não tá mais lá, né? Inclusive, se não me engano, foi no dia que Cameron tava completando sete anos. Ou foi no dia antes ou foi no dia. Que é tipo assim, gente... Esforádico, pelo amor... Ah, Luiz, você tá botando cola na minha cabeça? Eu não tô botando cola na minha cabeça nem ninguém, meus amores. Às vezes, né? Coincidiu. Ó, o contrato acaba. No dia que as vagabundas fazem sete anos. Às vezes é isso, gente. Às vezes a gente fica colocando coisas e não é nada. Aí, pra completar essa história, a Camila Focca em Cabelho, ela fez uma nova fic, né? Eu não sei se vocês já viram a nova fic da Camila. Sem nome ainda, mas ela tá fazendo as entrevistas e tá fazendo a fic. Primeiro de tudo, que recentemente a Camila deu entrevista dizendo que o primeiro beijo dela foi ao 16 anos. Só que tem um vídeo, né? Em que ela está nas meninas do Fifth Harmony com as meninas com 16 anos e ela disse que nunca foi beijada. Até aí, tudo bem, né? Porque você faz 16 anos e você não fica um dia só com 16 anos. Você fica o ano todo. Então, naquele momento, talvez, né? Ela não tivesse sido beijada ainda. Mas o engraçado desse vídeo não é o fato de ela ter 16 anos e nunca ter sido beijada. Mesmo falando que foi beijada nos 16 anos. O engraçado do vídeo é a interação dela com a Lauren, né? É o negócio do olhar dela pra Lauren dizendo que nunca foi beijada. E da Lauren, né? Olhando pra ela quando ela diz que nunca... Gente, por favor, dá uma olhada. Oh, meu Deus! O que? O que foi o seu primeiro beijo com a língua e onde isso aconteceu? Oh, meu Deus! O que foi? Quem? Aqui é a coisa. Ela nunca teve um. Eu nunca tive meu primeiro beijo. Sim. Sim. Ela vai ter... Eu acho que esse ano vai ter, mas eu posso estar errado. Sim. É ok. É, provavelmente vai ter. É, vai ter. É, vai ter. Então, isso não se aplica a mim porque... E, você sabe o que? Não tem que continuar. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, 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 não. Vem aqui, baby. E essa tour, né? Dos 16 anos, se beijou ou não beijou, vem junto com a tour da música, né? Acho que foi Quart For Me que ela disse que fez com 16, depois foi 17, né? Shameless também. Ah, gente, foi uma confusão. Você tá divulgando demais a música Laia, meu anjinho. Inclusive, nos shows, né? Da Never Be The Same 2, que completou até um ano, que veio aqui pro Brasil, né? Ela falava na 2, né? Que todas as músicas do Camila foram feitas aí pro amor e bababá. E aí, depois, agora, ela disse que não. Que Never Be The Same saiu tudo da cabeça dela. Foi só fanfic mesmo. Ah, gente! E aquela maquininha do PagMenos, gente? Pra Camila passar, pra parcelar. Porque passar vergonha de uma vez assim é horrível. Você parcela, anjinho. E a gente vai engolindo melhor. A gente que lute pra entender a Camila foca em cabelo, né? Quer dizer, se você fez um negócio no suplativo aí, fica difícil pra você. Agora, se você estudou aí num negócio no colégio melhorzinho, aí você já começa a ter sacadas. Mas, Camila, a gente tá no Brasil, anjinho. Todo mundo aqui estuda no suplativo, né? A gente que lute pra ficar entendendo. Agora, uma coisa que aconteceu bem legal esses dias com a Camila foi a participação dela no Saturday Night Live, que foi maravilhosa. E é disso que eu falo pra vocês quando eu digo do potencial da Camila e de como trabalhando isso, né? Com ela, as coisas funcionam. As coisas ficam mais legais, mais orgânicas, né? A gente mostra aí o potencial da Camila pras pessoas, né? Não fica focando aí em relationships. Sério, gente, vocês não viram a apresentação da Camila no Saturday Night Live. Vocês precisam ver. Ela cantou Cry For Me e cantou Easy, né? E, gente, sério, Easy, pra mim, maior é melhor. Foi maravilhosa a apresentação. E é aquela história, como eu também falei naquela apresentação da Camila com o Sean no VMA. Ninguém tá pedindo pra você fazer marabalismos e dançar e, sabe, dar cambalhoto. Não é isso. É você cantar, mostrar sua verdade, fazer um negócio ali que emocione as pessoas. Isso ela fez muito bem no Saturday Night Live ali. Só ela, ó, com o microfone, cantando. Queridos, dá vontade, não é? Mas pirocanazia jura de pé junto, né? Pirocanazia jura de pé junto os que não. Ai, não. A Camila tá sendo obfuscada pelo relacionamento. Jamais. Tá ajudando horrores a Camila. Pesquisa aí, anjinho. Pesquisa em qualquer lugar. Google. Qualquer lugar. Você bota o nome Camila Cabello. Sabe o que aparece? Parece Alexandre Facken Mendes. É só o que aparece, anjinho. Quer dizer, a galera pediu tanto Camila Golsolo, né, do Fifth Harmony. Ela saiu do Fifth Harmony solo. Agora, vamos ter que pedir novamente Camila Golsolo, anjinho. Dupla Sertaneja só funciona no Brasil. Tá, gente. Falando em Brasil. Brasil pioneiro, né? Brasil que sempre vai... Ó, primeiro, né, a série The Stripper, né, uma série baseada aí numa fanfic Cameron. Estreou aqui no Brasil, né, no YouTube. Então, ó, se você também não assistiu, tá bem legal. Cameron Stripper's raiz mesmo ali um negócio, hein, tá batado. Vamos lá assistir. Outra coisa que também vocês têm que assistir, se vocês não assistiram, foi a Ali dançando lá no Dance with Stars, né, a música da Bela e a Fera. Ela de Bela, o arroba lá de Fera. E assim, gente, ó... Ali broke! Conte comigo pra tudo, anjinho! Ali recebeu a nota máxima na apresentação, super merecido, né? E o Dance with Stars tá devendo isso pra gente, pros Harmonizer. Porque eles fizeram aquela focatua lá com a Normani. Então, assim, agora é a nossa vez de vingar, hein? Ali vai ganhar essa bagagem. Mas agora, obviamente, eu quero saber de vocês. O que vocês acham de tudo isso, gente? Será que o Chão Mila terminou? O contrato foi tão... Né? Tá boa? Ou não? Ou daqui a pouco tá voltando aí tudo de novo? Fotos de novo? Vídeos de novo? Vocês viram a apresentação da Camila no Saturday Night Live? Comentem embaixo o que vocês acharam. A gente se vê no próximo vídeo. Então é isso. Falou! Já vou! Tchau! Tchau! Vamos lá no restante, né? Não, né? Não, né? Vamos lá no restante, né? Não, né? Não, né?